Olá, deusas! Tudo bem com vocês? Eu sou a Camilla The Monk e hoje eu vou testar alguns produtos que eu recebi da marca SP Colors. São produtos de lançamento, tem muita coisa bacana, então bora lá! Nós vamos começar hoje pelos olhos, porque eu pretendo fazer um cut crease aberto bem bacana. E temos aqui um produto que é lançamento da marca, que infelizmente eu esqueci de testar. Eu fui fazendo aqui as minhas sobrancelhas com os produtos que eu uso ultimamente, tô acostumada. Depois que eu lembrei que tinha recebido, tinha produto de sobrancelha nesses recebidos. Mas o que eu posso mostrar pra vocês é o aplicador, esse daqui é o Incolor Mask gel pra sobrancelha, pra deixar os fiozinhos no lugar. Ele vem com esse aplicador aqui, gente, que ele é mini. Ele é muito pequenininho, ó, pra vocês terem uma noção do tamanho dele, então ele pega bem os fiozinhos. Eu só realmente esqueci de testar, ele é um gel transparente. Mas as minhas próximas makes eu já vou testar e ver se realmente ele deixa ali os pelinhos no lugar, ou se aí só é um gel modelador de leve fixação. De olhos eu recebi duas paletinhas. A primeira delas é a Feel Good Time, essa daqui é na versão A dessa coleção. E essa daqui que é a Celestial, essa embalagem holográfica me ganha. Essa daqui também é na versão A. Eu vou mostrar aqui mais de pertinho pra vocês. Então essa daqui, ó, é a Celestial. Ela vem com três cores. Duas delas são cintilantes e as outras são opacas. A outra versão dela são tons mais, assim, puxados pro frio. Esse daqui são tons um pouco mais rosados. E aqui nós temos um espelhinho, gente. Eu achei maravilhoso. A paleta é bem compacta e os tons parecem ser muito bonitos. Já a versão A da Feel Good Time, são tons mais quentes. Essas duas sombras aqui, elas têm, são mate, porém elas têm uns brilhinhos. Estão vendo? Acho que vocês estão conseguindo ver. Essa daqui é cintilante e essa daqui, ela parece ser metalizada. Vou até passar o dedo. Ó, é daquelas sombras amanteigadas, ó. Tem esse tom aqui de cobre belíssimo. A paletinha que eu vou usar hoje aqui com vocês vai ser, então, a Celestial. Se eu ver que vai ser necessário ou precisar de uma cor diferente da que tem aqui, aí eu pego essa paleta Feel Good Time, mas a minha intenção é utilizar mais ela. Vou fazer aqui a aplicação do corretivo pra fixar as sombras. Eu tô utilizando o corretivo da Nath Capelo. Eu vou aplicar aqui por toda a minha pálpebra. Vou começar com o pincel E30 da Ruby Rose, que ele é um pincel lápis menorzinho de precisão. E com a paleta Celestial, eu vou começar com esse tom aqui, mais escuro da paleta. Com a minha pálpebra relaxada, eu vou delimitar aqui a região onde eu quero fazer o meu cut crease aberto. Então, a ideia é você pensar em um semicírculo na hora que você estiver desenhando aqui na sua pálpebra. E eu tô desenhando o meu na minha pálpebra fixa, porque minha pálpebra, ela é gordinha. Se você não tiver pálpebra gordinha, você pode seguir o desenho natural do seu côncavo. Eu vou aqui, então, aos poucos, traçando esse semicírculo. Nesse primeiro momento, você não precisa se preocupar com essa parte aqui abaixo, tá? Só com a de cima. Depois que eu fiz aqui o meu rascunho, eu vou começar a depositar essa sombra com batidinhas pra gente deixá-la bem tensa. E aqui, no final, a gente vai levar ela pra fora, ó. Fazendo uma leve voltinha, não precisa ser muito. E nós temos aqui, então, o formato do nosso cut aberto. Peguei agora o pincel BT10 da Macrylan. Ele é um pincel menorzinho de esfumar. Vou colocar ele limpo, sem pegar produto, bem na bordinha desse primeiro tom de marrom. E com movimentos de vai e vem, aos pouquinhos, a gente vai começar a remover a marcação dessa sombra. Só nessa parte superior. Aqui na parte de dentro, depois, a gente vai fazer uma limpeza. Então, não precisa se preocupar com essa parte agora. Tirei o excesso de sombra que ficou no meu pincel da Macrylan. E agora, eu vou esfumar as bordinhas desse tom de marrom mais escuro com esse marrom aqui do lado. Vou começar depositando com batidinhas esse tom de marrom mais rosado por toda a borda desse primeiro marrom mais escuro que a gente aplicou. Feito isso, eu volto com o pincel lápis da Ruby Rose e a sombra mais escura. E na transição do marrom mais escuro pro marrom rosado, a gente vem aplicando essa sombra com movimentos de vai e vem. E aos pouquinhos, a gente vai aqui melhorando a transição. Volto com o pincel BT10 da Macrylan. E agora, eu vou me preocupar em esfumar as bordas do marrom rosado. Sempre com leves movimentos de vai e vem. Quanto mais alto você sobe com o pincel e mais perto da sobrancelha você chega, menos pressão você vai fazer aqui, ó, com o pincel. Ele mal encosta na pele. Hora de começar a dar os acabamentos. Peguei aqui um pó compacto que seja do seu tom de pele. Pincel A26 da Macrylan. Eu pego o pó compacto e bem na bordinha do nosso esfumado com movimentos de vai e vem. A gente vai dar dando aqui um acabamento final. Hora de fazer a nossa limpeza. Pra isso, eu vou pegar um cotonete e água micelar. Você pode utilizar aí da sua preferência. Umedecer o cotonete com um pouquinho da água micelar. Com os olhos abertos, a gente vai aqui delimitar a região do nosso cut crease aberto. E é importante você estar com os olhos relaxados, olhando pro espelho de frente. Pra gente conseguir visualizar bem aqui o nosso recorte. Então eu vou aqui aos pouquinhos fazendo essa limpeza. Limpeza feita. Agora então eu vou delimitar essa área e reaplicar o fixador de sombras. Pra isso eu vou utilizar o Eye Primer da Visela na cor branco. Mas você pode utilizar o fixador de sombras que você gosta. Coloquei um pouco do fixador aqui no dorso da minha mão. E agora com o pincel da Lully Makeup. Esse daqui é o L28199. Que ele é um pincel bem fininho e bem preciso. Perfeito pra fazer recorte de cut. Eu vou pegar aqui o meu produto. E vou melhorando aqui essa delimitação que eu fiz na hora da limpeza. Nossa base pro cut crease está pronta. Agora nós vamos aplicar aqui a sombra desejada. Primeiro é sempre muito importante a gente pegar um pincel ou a esponjinha, caso seja aí da sua preferência. E deixar essa região bem lisinha, sem nenhuma marcação das linhas. Pra receber aqui a sombra. Nós temos nessa paletinha duas sombras cintilantes. Eu vou pegar essa daqui. Primeiro com o pincel, pra gente ver se ela vai performar bem com o pincel. E eu vou vir aplicando, dando batidinhas junto com leves arrastadinhas. Abaixei aqui um pouco as luzes, pra vocês conseguirem ver. Eu espero que esteja dando pra ver. Mas essa sombra aqui, ó, com o pincel. Ela se comportou super bem. Eu vou pegar ela aqui com o dedo. Ela tem bastante brilho. Ela fica bem bonita nos olhos. E ela iluminou bem. Peguei aqui as duas cintilantes, só pra vocês verem a diferença, ó. Uma puxa mais pro prateado, barra rosado. E a outra mais pro champanhe. Então uma é mais fria e a outra é mais quente. Mas ambas brilham muito e são sombras bem iluminadoras. Elas têm partícula de glitter bem fininho, junto com a cintilança. Eu amei. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o pincel B113 da Macrylan. Ele é o pincel de precisão bem fininho. Vou pegar um pouquinho dessa sombra aqui, mais escura da paleta. E eu vou fazer como se fosse um delineado aqui no cantinho externo do olho, com a pálpebra bem relaxada. O tutorial de como eu faço o delineado em pálpebra gordinha tá aqui nos shorts no YouTube. No Instagram vocês também encontram. Então aqui, ó, eu só vou fazer bem de levinho, tá? A ideia não é ficar muito forte. É só realmente a gente criar aqui uma leve sombra. Fez aqui um delineadinho. Agora então eu vou colocar pedrinhas, tá? Eu vou colocar três pedrinhas aqui pequenininhas e três aqui. Pra colar elas eu vou utilizar colas de cílios mesmo. Vou aplicar os cílios postiços, fazer outro olho e já volto pra gente testar os produtinhos de pele. Vamos agora então testar a paletinha Peach Lovers. Eu vou aproximar aqui pra vocês verem melhor as cores. Essas são as três cores da paleta. Essa versão aqui são tons um pouco mais puxados pro rosa. A outra são tons mais coral, mais quentes, a Mango Lovers, tá? São tons lindíssimos. As três cores são opacas, tá? Eu vou passar aqui no dedo pra vocês verem bem como que são as três cores, ó. Tão vendo? São tons de rosa. Esse daqui é o mais frio, o mais neutro e o mais quente. Eu vou usar esse tom aqui, tá? Que parece ser um tom mais neutro dos três. Ele vem bastante aqui no pincel. Até tirei o excesso. E eu vou vir aplicando, dando batidinhas. E é o que eu falei, ó. É aquele tonzinho, aquela corzinha de cara de saúde. Olha que lindo, gente. Perfeito. Eu, particularmente, adoro esses tons de rosa um pouquinho mais quentes pra fazer a aplicação de blush. Eu gosto muito. E esse produto em si, eu senti que ele é bem fácil de aplicar, ó. Ele não mancha e rapidinho você consegue um efeito esfumado na pele. Eu amei, assim, de cara. Já gostei bastante. E eu já quero a outra versão, tá? A versão Mango. Porque eu não sei, assim, olhando nas fotos do Instagram da marca, parece que a Mango são tons aqui com um pouco mais de brilho. Mas eu não sei, tá? Parece. De qualquer forma, se eu achar essa palhetinha na Shopee, a outra versão, eu vou comprar e aí eu testo aqui com vocês. O blush ficou assim. Eu amei essa cor, gente. Sério. Tem uma coisa que a SP Colors, ela sabe fazer, são blushes e iluminadores. Eu sou apaixonada. Falando em iluminador, vamos agora, então, testar os iluminadores Follow the Glow da marca. Quando eu vi esse produto aqui no Instagram da SP Colors, eu surtei. Porque eles são iluminadores que parecem ser bem, bem pá. Eu recebi duas cores. Se eu não me engano, são quatro. Eu recebi a cor B e a cor D. Então, tá aqui de pertinho pra vocês verem. Essa daqui é a cor B. Os dois têm um efeito marmorizado. Esse daqui eu já testei no dedo porque eu não me aguentei, gente. São muito lindos. Cor B e a cor D. Eu vou agora aqui passar o dedo e mostrar, fazer um swatch pra vocês dessas duas cores. Como eu falei, as duas têm esse efeito meio de marmorizado e parecem ser lindas. Temos aqui, então, a cor B, que é um tom de champanhe bem lindo. Olhando aqui, não parece que tem tanto fundo de cor. Vamos ver como fica na pele, ó. E ele dá aquele efeito de parece que tá molhado. Olha que lindo, gente. Esse daqui é a cor D. Eu não sei se a câmera está captando, mas ele dá aquele efeito meio rose gold na pele, sabe? Os dois têm partícula de glitter, mas é bem fininho, nada grosseiro, tá? Então, eu gostei muito. Eu acho que eu vou conseguir utilizar as duas cores. Vamos testar. Eu vou usar um de cada lado e vamos ver se vai funcionar ou não. Desse lado aqui, eu vou utilizar a cor B, que parece ser um tom mais de champanhe. Vou vir, ó, aplicando aqui na pele. Gente, que lindo! Olhem esse glow. Não, gente, eu tô muito apaixonada. Olha isso, olha! Olha, ele é muito lindo. Ele é bem fininho, bem fininho. Só que, ao mesmo tempo que ele é fininho, ele não é aquele iluminador discreto. Olha isso, gente! Socorro! Ele brilha demais. Ele fica muito lindo na pele. É aquele iluminador bem par, sabe? Eu já amei. Desse lado aqui, então, vamos utilizar a cor D. Se ficar escuro pra mim, eu pego um pouquinho da cor B e passo por cima. Limpei aqui o meu pincel pra não interferir. Vamos, então, ver se vai dar pra usar ou não. Eu tô oficialmente apaixonada pelos dois, gente. Olhem que coisa mais linda! Esse tipo de iluminador é aquele tipo que quanto mais você vai fazendo polimento da pele, mais ele vai brilhando. A cor B, ela tem um fundo de cor mais aparente do que a cor D. Então, em peles mais escuras que a minha, talvez ele dê uma esbranquiçada conforme você vai subindo o tom da pele. Porém, ele é muito, muito lindo. Olha isso, gente! Eu tô muito, muito apaixonada, sério! Já esse daqui, que é o D, ele tem um brilho mais pro dourado, tá? Um meio dourado, meio rosado. Esse aqui é um brilho mais pro champanhe. E esse daqui, ele não tem tanto fundo de cor. Então, eu mesmo sendo branquinho, eu consigo usar. Vocês estão vendo, ó, como aqui ele quase não aparece? Ele só vai aparecer mais quando bater a luz. Inclusive, você vai poder utilizar ele por cima de blushes mates pra dar aquela cintilância mate, caso você queira. Então, esse daqui, ele dá um efeito mais aparente. Esse daqui, ele brilha bastante, porém, ele não tem tanto fundo de cor. Então, ele se funde melhor com a pele. Ai, gente, muito lindo. Sério, eu amei os dois. E o melhor de tudo, vou conseguir utilizar os dois. Eu vou aplicar a cor D um pouquinho aqui no meu nariz, que aí eu acho que vocês conseguem ver melhor o que eu tô querendo dizer. Ó, percebam como que ele deu o brilho, o glow. Só que ele não acrescentou cor. Ó, ficou muito lindo, gente. Falo sério. Esses iluminadores aqui dão aquela vibe de pele molhada. Eu tô muito apaixonada. Tô aplicando aqui no queixo também, ó, pra vocês verem como que ele fica belíssimo. E ele praticamente não tem fundo de cor, ó. Ai, ficou perfeito. Eu amei. Eu vou aplicar um pouquinho do B aqui desse lado, só pra igualar, tá? Pra não ficar muito desigual. Porque essa make, ela também vai lá pro Instagram. Então, tem que ficar bonita essa pele. E esses iluminadores, gente, nos olhos também deve ficar a coisa mais linda. Sério mesmo. Até por cima de uma sombra mate, sabe? Vai brilhar bastante. Pra selar minha pele, eu vou utilizar o pó translúcido da City Girls. Aqui na região dos olhos, em qualquer outro lugar que você tiver linhas finas, primeiro tira o acúmulo do produto. Pode ser com pincel ou com uma esponjinha, dando batidinhas nas linhas. E com a esponjinha de veludo, eu pego pouco produto e venho selando, dando batidinhas. Do restante do rosto, que eu não preciso de uma selagem tão alta, eu venho com o pincel também dando batidinhas. Apliquei uma bruma e esperei ela secar aqui na minha pele. Vamos agora, então, pra parte abaixo dos olhos. Já fiz aqui desse lado. Com o pincel lápis, esse daqui é o da Vult, eu vou pegar aqui esse tom de marrom mais rosado. E vou aplicando aqui, rente a raiz dos meus cílios inferiores, com movimentos de vai e vem, toda essa região. E aqui embaixo, rente a gente fez o delineado, eu também vou trazer um pouquinho dessa sombra, pra dar um sombreado pras pedrinhas que a gente vai colar aqui. Vou vir agora com o tom de marrom mais escuro da paleta. E vou esfumar ele aqui, ó, um pouquinho acima de onde eu apliquei o primeiro marrom. Agora eu vou colar aqui, ó, três pedrinhas, que são essas pedrinhas que imitam pérolas. Vou colocar aqui três pontinhos de cola pra cílios. E com a minha caneta Pegs 3, eu vou aqui colando eles. A make está quase pronta, eu finalizei os olhos aqui embaixo, utilizando o lápis nude na linha d'água e máscara de cílios nos cílios inferiores. Por último, de lábios. Eu não recebi nenhum lançamento da SP Colos, então eu escolhi ir de gloss. Minha boca tá aqui ressecada, então eu acho que o gloss é a melhor pedida. Eu escolhi esse gloss aqui, da Fashion Mimi. Essa é a Cordane Hydra Gloss. Esse gloss aqui, se você não conhece, você tem que conhecer, porque ele é muito bom. E ele dá um efeito up nos lábios. Assim que você aplica, você sente ali uma arvidinha de leve. E ele ajuda aí a deixar os lábios mais definidos. Então eu vou fazer aqui a minha aplicação. E já volto com a make no close pra vocês verem todos os detalhes. E pronto, gente. Make finalizada. E o que vocês acharam? Eu confesso que eu tô apaixonada por essa make. E eu amei todos os produtos, tirando o gel de sobrancelhas que eu ainda não consegui testar. Mas eu vou testar e contar pra vocês o que eu achei. Mas eu gostei muito de todos os produtos. O meu favorito, sem sombra de dúvidas, acho que vocês até já sabem, são os iluminadores, gente. Esse iluminador aqui, Follow the Glow, é aquele iluminador pra você que gosta de um brilho assim, que vai cegar as pessoas, tá? E pra você também que gosta de iluminadores que tem leves partículas de glitter. Esse iluminador aqui, ele tem. Ele não é aquele iluminador que tem só cintilância. Ele também tem partículas de glitter, mas são partículas bem fininhas, tá? Eu mesma não gosto daquele iluminador com partículas de glitter muito grandes. Acho que não fica legal na pele. Não é o caso desse iluminador. Mas se é algo que te incomoda, esse iluminador aqui você não vai curtir. Mas eu amei, gente. Eu só quero testar isso aqui nos olhos, porque eu acho que vai ficar, assim, a coisa mais linda. E essa cor aqui, que é a cor D, me surpreendeu. Achei que eu não fosse conseguir usar. Mas ele fica assim, ó, belíssimo, gente. Ai, eu tô muito apaixonada. E se você tava aí pensando se iria comprar ou não essa paletinha Celestial da SP Colors, eu recebi algumas mensagens de pessoas que queriam saber a minha opinião sobre esse lançamento. É uma paleta compacta, bem basiquinha. Então, se você é do time que gosta de uma maquiagem mais neutra e mais rapidinha de fazer, essa paleta aqui vai te atender muito. São cores bem neutras, muito legais, assim, de você trabalhar, de você fazer um esfumado. Você consegue fazer algo mais dramático ou algo mais básico, dependendo aí do seu gosto. E as sombras cintilantes dessa paleta são bem potentes. Então, eu acho que a SP Colors arrasou. Então, é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o like aqui pra mim, porque isso me ajuda aí muito. Se inscreva aqui no canal, se você ainda não for inscrito. E vai lá me seguir no Instagram, arroba Camila The Manque. Lá eu sempre tô avisando quando sai vídeo novo aqui no canal. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!